E aí minha gente, tudo bem com vocês? Vocês pediram para eu testar o famoso mel cola da Ana Telles Porém essa resenha não é apenas sobre o mel cola, mas sim sobre a linha completinha Aqui eu tenho o shampoo e o cozinador que contém 320 ml A máscara que contém 500 gramas e o mel cola que contém 300 gramas O shampoo ele é proibido para quem faz o no e low pool E os demais são liberados para quem faz o low pool E se você gosta de resenha assim de linha completinha Já aproveita o embalo e deixa aqui embaixo o seu joinha que ele é muito importante E também me conte, você conhece alguns produtos? Já usou o famoso mel cola? Eu vou aplicar agora e estou assim numa ansiedade mil Porque eu já vi vários vídeos de aplicações desse mel cola Era um produto que eu queria usar há um bom tempo já e vocês pediram bastante Então o joinha é muito importante Mas antes de aplicar o mel cola com vocês, vamos conhecer os outros produtos Começando pelo shampoo, mas lembrando que toda a linha é indicada para cabelos naturais Cacheados ou crespos e também para cabelos orgânicos Isso porque a Ana Teles também trabalha com apliques e se não me engano também com perucas E você vai no Insta dela e você vê várias transformações por foto ou então por vídeo De pessoas que você consegue perceber como que a autoestima muda A pessoa fica assim desnudante, isso eu acho fantástico Então também quem usa, aplique, acho também trança, tá aqui nesse meio Em relação ao shampoo, ele é um shampoo branquinho, um pouquinho transparente e também perolado Ele é um shampoo bem hidratante Quando você aplica pela primeira vez no cabelo molhado, você vai sentir uma formação de espuma suave Eu sempre aplico em meu cabelo duas vezes Então eu removi essa primeira aplicação e na segunda aplicação a formação de espuma já é um pouquinho mais presente Mas nada muito abundante Para mim a formação de espuma ok Massageei bastante e rejeitou do produto A sensação foi de um cabelo altamente limpo, mas também hidratado Aqui você vê na parte da composição dele Que no caso ele tem, além do sulfato forte, que é o sódio, laurinsulfate Também contém o cocamidopropil, betaine, que no caso é o anfotro Também contém o silicone insolúvel, que é o amoldimeticone Óleo de argã e também queratina idolizada Não se preocupe em relação a queratina Porque o cabelo não fica rígido, não fica suviando Muito pelo contrário, sensação de limpeza e também de maciez ao mesmo tempo Então pode usar o shampoo sem medo Em relação a máscara, olhem como ela é consistente Isso aqui gente, não cai, não se movimenta Na mão a sensação é de um produto bem cremoso Para poder aplicar, primeiro eu passo aquela mãozada básica no cabelo E logo após isso, separo em mechas E começo a desbraçar todo o meu cabelo Inicialmente ela não desmaia o cabelo, ela não faz isso Porém eu percebi que ela faz isso de forma gradual Após aplicar na mecha menor e desbraçar E começar a enluvar A mecha fica de uma forma assim absurdamente desmaiada E também você sente o cabelo hidratado e nutrido ao mesmo tempo Dá para sentir a manteia que contém nessa máscara A sensação assim realmente maravilhosa E ela também ajuda bastante a desbraçar de forma mais rápida os fios Fiz isso em todo o cabelo, gente, o cabelo fica com um toque muito gostoso Ela tem um tempo de pausa de apenas 5 minutinhos Ou seja, máscara de banho Tempo rápido realmente para poder aplicar e ter um efeito bacana no cabelo Aqui fala o seguinte com relação a parte da composição Lembrando que ela é uma máscara que é low pull Você vai encontrar aqui a manteiga de karité Também contém o amor de mexicano Que é o silicone insolúvel Contém o óleo de argã E também contém a queratina hidrolisada Não contém parabéns Gente, eu gostei muito dessa máscara Sensação realmente gostosa E para mim, essa gratividade dela Eu achei assim bem diferente Gostei da sensação realmente do meu cabelo Logo após deixar uns 5 minutinhos Eu enxaguei todo o meu cabelo E apliquei o condicionador O condicionador, ele tem uma parte aqui Que eu achei bacana em relação ao modo de usar Fala o seguinte Após a lavagem prévia com shampoo Distribua o produto mecha a mecha Para maior contato com os fios Então vocês vão ver que a aplicação dele Foi diferente Que eu peguei e dividi em 4 partes do meu cabelo E apliquei como está aqui Mecha a mecha Vou usar essa tática para outros também Para poder ter mais absorção no produto E depois de aplicar Deixar agir por 3 minutos Então eu apliquei mecha a mecha Dei uma rápida enluvada E também apliquei a escova Por quê? Com a escova eu consegui distribuir melhor O produto pelo meu cabelo Da raiz até as pontas Em relação a composição Também você vai encontrar aqui O amor de mexicone O óleo de argã E também a queratina endolizada Esse aqui não contém Aliás mentira Contém sim a montanha de carité E agora vamos para o mel cola Meu Deus do céu A ansiedade está assim daquele jeito Divisão feita E vamos lá aplicar essa coisita Aqui no meu cabelo Gente olha só como ele é Bem consistente Ele é um gelzinho O tom dele aqui É mais assim Um marrom Transparente Não sei dizer Em relação a pessoas Loiras Se por um acaso Essa corzinha aqui Traz alguma pigmentação Ou não Aqui não tem Nenhuma informação sobre isso É um tom assim mais Tipo caramelo Aqui parece escuro Mas aqui ó Vocês podem ver que é um tom Mais pro caramelo Aqui no fundo Com relação a porta É mais pro caramelo Vou fazer o seguinte Eu vou subdividir a minha mecha Porque eu já vi a aplicação Que a Ana faz Mas com mechas bem fininhas O meu cabelo é bem diferente Da maior parte dos cabelos Que eu vejo ela aplicando Então eu não acho Que precisa ser mechas tão fininhas Vou pegar aqui uma quantidade Vamos começar aqui A entender o produto É isso aqui Agora ficou bacana Vocês podem ver que ele é bem transparente Acho que não traz pigmentação Para quem tem cabelo claro não O cabelo está úmido Úmido Não está molhado E nem muito seco Vou espalhar aqui na minha mão E vou vir aqui assim Está uma sensação bacana Deixa eu tirar aqui essa toalha Porque não está dando certo Assim vai ficar melhor poder passar Eu acho melhor de fato Ser mechas mais finas Para poder espalhar melhor Sem concentrar o produto Numa só área Eu vou dividir novamente aqui Essa mechinha Vou pegar mais um tiquinho Bem pouquinho Assim Vou espalhar aqui na mão E vou fazer aqui Puxar da raiz as pontas Assim vai ficar melhor Porque é um gel É um gel Assim vai ficar melhor Para poder espalhar Eu não vou puxar Caixinho por caixinho Como eu já vi nos vídeos Vou puxar Fitagem Comum Peraí que eu Não puxei direito Calma aí Primeira vez que o produto é aquilo A gente vai começar A entender O produto Vou puxar assim E vou deixar o cabelo Vir formando Naturalmente Porque sabe Se eu apertar meu cabelo Ele define demais E encolhe muito Opa Está caindo aqui o trem Deixa eu colocar aqui Essa segunda mecha aqui Já apliquei um pouquinho Então vou aplicar também Só mais um pouquinho nela Vou vir aqui Da raiz Até as pontas E é assim que ela aplica No cabelo Que eu vejo Aliás No não Nos cabelos Que eu vejo Nos vídeos Vou fazer aqui Isso E Vou puxar aqui Ó Rapidamente Os cachinhos vão se formando Aqui assim E assim Ok Olha só aqui Até então a mecha Como é que ficou Vou fazer isso aqui No cabelo todinho Vamos lá Tchau Tchau Estou aqui Na última mechinha E preciso falar com vocês Algumas coisinhas Em relação a parte Da aplicação Primeiro Não dá pra poder aplicar Com o cabelo Embaraçado Então faça isso Antes Na aplicação Da máscara Ou então Do cozinador Não aplique Com o cabelo Embaraçado Certo Como é um produto Que é assim Um gel Não funciona Embaraçar o cabelo Com ele Então Cabelo Desembaraçado Segundo Aplique em mechas finas Se aplicar com mecha grossa Você vai concentrar O produto Em uma parte E não vai conseguir Espalhar por toda a mecha Então Mechas finas Terceiro Quantidade Pouca Por que? Você vai sentir O quanto que a mecha Precisa de produto Então vem aqui Ó Espalha na mão Vai na mecha Quem tem raiz fofa Gente ó É da raiz Até as pontas Quem tem o cabelo Que não define tanto Nas pontas Concentra mais Nas pontas Raiz fofa Você vai sentir Que o cabelo Vai ficar Ó Baixinho Baixinho Eu estou ansiosa Pra poder ver O cabelo seco Eu acho Que quem tem raiz fofa Vai se dar muito bem Com o mel cola Muito bem mesmo Aqui Eu vou dividir Um pouquinho mais Essa mecha Porque vocês sabem Que aqui Eu já faço O dedo liso Então Só fazer assim ó Esse aqui Eu faço a fitagem Jogo lá pra trás E aqui Dedo liso Vou pentear Essa mechinha E pegar assim ó Duas voltinhas Puxa Duas voltinhas Puxa O gel Não espuma Em nada O cabelo Lembrando O cabelo úmido Quando você Assiste Aos vídeos Da aplicação Do mel cola Parece Que está seco Porém Lembre-se Que quanto mais O cabelo For crespo Mais ele aparenta Que não está molhado Que não tem água Nele Porque de fato É a característica Do cabelo Então o cabelo Está úmido Não está seco Certo? Agora então Aquela esqueminha básica Ele vai secar Naturalmente E eu volto Com vocês Ainda hoje E depois No day after Vim aqui Rapidamente Mostrar a vocês O cabelo Aproveitando Que ainda é dia Pois a noite A luz não fica Tão boa E o cabelo Não secou Ainda 100% Eu quero apenas Dizer a vocês O seguinte A sensação aqui É de um cabelo Que está durinho Mas não está Aquele durinho De gel Está um durinho Similar A de creme Um pouco mais consistente Então eu sei Quando eu apertar O cabelo Para dar um pouquinho Mais de volume E soltar Os cachos Vai ser mais fácil Porque dá para sentir Que certinho sim Que está Bem firmezinho Aqui ó A formação Do cachinho Mas não está Aquele duro É Muito complicado Sabe? Então eu vou Apenas depois Apertar aqui Para poder soltar Os cachinhos Até então Assim Ele está com um brilho Molhado Muito lindo E também Eu percebi Uma coisa Por enquanto Não encolheu Muito Ele está Assim Tipo Uns 80% Seco Então agora Nós vamos ficar Com o Day After Eu estou simplesmente Apaixonada Nesse cabelo Nesse Day After Estou Apaixonada Demais Mesmo Cabelo Definido Soltinho E com brilho É tudo que eu quero Na minha vida Principalmente brilho Gente Olhem para isso Olhem de pertinho Olhem essa raiz Como está Gente Que coisa mais linda Gente Esse brilho Que está aqui Eu creio que na câmera Não está mostrando tudo Pessoalmente O brilho está muito maior Muito maior mesmo Definição E olhem só gente O cabelo está extremamente leve Extremamente solto Está lindo demais Mas Classifico Esse produto Como um produto bom Para trazer definição No cabelo todo Inclusive Na raiz Então quem tem dificuldade De definir a raiz Esse aqui Aquele produto Que você vai pegar E vai fazer esse aqui Dá um abraço nele Dá um abraço nele Sério mesmo Quem tem também A raiz fofa Gente Não fique com medo Aplique Desde o comecinho Você não vai deixar O produto Tocar no seu Couro cabeludo Mas pode passar Aqui bem pertinho Sem medo Porque vai trazer Isso aqui Olha aqui certinho Olha para minha raiz Essa parte aqui Minha Ela é super difícil De definir Olhem como que está Deixa eu abrir Deixa eu abrir aqui Certinho O cabelo está maravilhoso É só isso Só isso Não tem muito volume Já tentei que bagunçar Bastante com a minha raiz Mas não consegui Muito volume Não tem falsa caspa Não fique com medo Disso Porque gente Não dá pozinho branco Podem olhar aqui certinho Não tem Muito pelo contrário O que tem aqui É brilho Brilho de definição E cabelo soltinho É isso que você vai encontrar aqui Da parte da composição do mel cola Queratina endolizada E também Óleo de argã É o que tem nele É um produto Que tem uma composição Bem enxuta Aliás Todos eles A composição é mais enxuta Aqui o carro-chefe Justamente é a queratina endolizada E também o óleo de argã E não fique com medo da queratina Gente O cabelo não fica rígido Aqui tem um durinho ainda Do mel cola O que é comum Para texturas Deste estilo É um produto Que é tipo um gelzinho Então vai ficar assim Levemente durinho Qual que é o meu conselho Para você Aplique como eu mostrei Nesse vídeo Mechas finas Pouco produto Vá aplicando aos poucos No comprimento E pontas Por que? Se pegar muito cabelo E muito produto Você vai Meio que Emprastar Uma parte E outra parte Vai ficar sem Então Mechas finas Pouco produto Vai aplicando E sentindo A absorção do cabelo Ao longo da aplicação É essa A ideia principal Em relação A aplicação Desse produto Para mim A fragrância dele É excelente Eu gostei bastante Estou sentindo Hoje no meu cabelo É uma fragrância Que ela é uma mistura Para mim Na minha impressão De um pouco De docinho Com um pouco De cítrico E vale um destaque Especial Em relação ao shampoo Na hora Na hora Que eu estava Fazendo A massagem Eu senti Uma fragrância Que me trouxe Uma calma Que eu não sei Explicar Se tem algum Tipo de Coisa Sei lá Algum toque Que traz isso Na aplicação E eu gostei Tanto disso É uma sensação Altamente diferente Que eu senti Nesse shampoo Sobre No caso De rendimento Olhem só Aqui É difícil Um pouquinho De ver Porque como É bem escuro Mas gente Eu não apliquei Muito produto Eu até vi Uma resenha Da Beatriz Que ela falou Que aplicou Metade Gente Mas a Beatriz Ela aplica Produto pra caramba Então assim Vá com calma Não precisa De muito produto Você tem que aplicar E espalhar bem Essa é a verdade Se aplicar demais O cabelo Vai ficar Super duro E talvez Você não vai gostar Muito do efeito Então Aplique Com calma Vai render Bastante Sobre a questão De preço Onde encontrar Então O shampoo E o condicionador Cada um custa No site Da Anatelis R$30 O mel colo Desse tamanho Aqui Também R$30 E a máscara R$50 Você pode encontrar Tanto pelo site Quanto também Através de revendedores Na sua cidade O que eu acho É mais fácil Pra você poder Valorizar Quem vende Localmente E também Questão de frete Então Procure Quem vende Na sua cidade Vou deixar Aqui embaixo O contato De uma pessoa Que revende Aqui em Belo Horizonte Então Quem for de BH Olha aqui o Instagram E também o WhatsApp Da pessoa E confere a linha Gente Eu confesso Assim que Já fazia muito tempo Que eu queria usar Esse mel cola A Ana A Ana A Ana me enviou Os produtos E essa aqui É a minha análise Real Em relação Os produtos Não é porque Ela me enviou Não é porque ela me enviou Mas sim porque Eu gostei bastante E isso que estão vendo É o meu day after Sem fazer nada Não sei dizer Em relação a misturar O mel cola Com algum creme Para pentear De repente Você não gosta De um toque durinho O cabelo Tá mais durinho Assim na parte da raiz As pontas Estão bem mais macias E bem mais maleáveis De repente Você pode aplicar Um pouquinho De creme Para pentear Antes De aplicar O mel cola Mas Aqui na embalagem Não precisa É aplicação Direto no cabelo Sem creme Sem óleo E É isso aqui Gente Essa coisa Mais linda Que estão vendo Tô Simplesmente Apaixonada Nesse Nesse brilho Nessa definição E o quanto Que ele tá Totalmente Soltinho Muito soltinho Bastante soltinho Ai a pessoa É muito boba Me conte aqui embaixo Se você já usou O produto O que que você achou Como que ficou No seu cabelo Quero muito saber Aqui nos comentários É esse vídeo de hoje Espero muito Que vocês gostem Um beijão Todo mundo com Deus Tchauzinho Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau